É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol E aquecer a nós dois Dói em mim me lembrar que você já não me ama Que isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia E eu nada queria Mas só quem que foi eu E você desapareceu Se for pra fingir que tá tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O papo se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá continuo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Meu parceiro galeguim da mídia Neto Edições Parceiro Jay Clayton Washington do Paredão É estranho acordar sem você na mesma cama No mesmo lençol No mesmo lençol E aquecer a nós dois Dói em mim me lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal Mas vai passar depois Você dizia Você dizia E eu nada queria Mas só quem que foi eu E você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá continuo sofrendo É triste saber que o amor está morrendo Marcelo Pedro, CD de Adacatio É o Divulgações Canal Porrologia Parceiro Matheus do Paredão Wesley, CD de Milagres Em nome de Márcio Ramírez Estou Bonde dos moleques Carejinha atrevida Carretos Britos Canal DLS Amor Estou te mandando essa mensagem Pra dizer que eu não te esqueci E perguntar se ainda me ama E se você quer voltar pra mim Que a nossa história não foi coisa de momento E no seu peito ainda existe o sentimento Vem me amar Me perdoa meu amor De quando te fiz chorar E me diz que ainda dá tempo Que o nosso sentimento Não pode terminar Não pode terminar Assim Me perdoa meu amor De quando te fiz chorar E me diz que ainda dá tempo Que o nosso sentimento Não pode terminar Não pode terminar Assim Ai, Zéuzinho Salveiro, treme, treme Ai, véi, gato É o primeiro do meu bonde Amor Tô te mandando essa mensagem Pra dizer que eu não te esqueci E perguntar se ainda me ama E se você quer voltar pra mim Que a nossa história Que a nossa história não foi coisa de momento E no seu peito ainda existe o sentimento Vem me amar Me perdoa meu amor De quando te fiz chorar E me diz que ainda dá tempo Que o nosso sentimento Não pode terminar Assim Me perdoa meu amor De quando te fiz chorar E me diz que ainda dá tempo Que o nosso sentimento Não pode terminar Assim Fugir do cavaco Fugir do cavaco Paredão estressadinho Não pode terminar Meu amará L. Amaral Pazerar tu amará Espera aí Preciso tanto conversar Então vem aqui Pra gente se entender Sei lá O seu olhar Desencontrou do meu Meu coração Tá tudo e do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão Apertou no coração Aquela peça Se é sim ou não Só de pensar Um dia eu te perder Fiz essa canção Pra você não me esquecer Olhar pra mim Deixar eu olhar pra você Bem mais perto Que hoje eu vou te dizer Me abraça O seu corpo ao meu O seu peito Nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhum alma vai ser como você E comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum alma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Gente, eu fiz a minha diferente Em nome de Márcio Ramiro Wesley C.B. de Milagre Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender Sei lá, eu tenho olhar Desencontro do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão afetou no coração Aquela peça e assim ou não Só de pensar um dia eu te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olhar pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Passeiro Lucas Divulgações DJ Samy O Everson da Mídia Passeiro Fábio Divulgações Máximo Divulgações Tato Júpitero Divulgações Loucas da Mídia Estranho tem cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Eu sei o que eu vou fazer Se ainda me encontro sozinho aqui Desde a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade eu quero Minha vida é solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu vou me beber Passante E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais quem eu vou te viver E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais quem eu vou te viver Estranho tem cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Se ainda me encontro sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer Minha vida é solteiro Que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar Eu vou me beber Passante E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais quem eu vou te viver E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais quem eu vou te viver E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais quem eu vou te viver E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Não devia mais quem eu vou te viver Bora, Felipe, o sol Vamos dormir no parelhão Tamo junto, hein? Bora, DJ, levanta, tamo junto, hein? Olhando nos meus olhos quero ouvir você dizer que não me ama mais Que a nossa história de amor já ficou pra trás Que tudo que vivemos pra você não passou de uma ilusão ou não Você tá se enganando, mas não pode enganar o seu coração Por que você se foi? Não consigo aguentar Volta a me amar Volta a me amar Por que você se foi? Não consigo aguentar Volta a me amar Volta Vem me amar Olhando nos meus olhos quero ouvir você dizer que não me ama mais Que a nossa história de amor já ficou pra trás Que tudo que vivemos pra você não passou de uma ilusão ou não Você tá se enganando, mas não pode enganar o seu coração Por que você se foi? Não consigo aguentar Volta a me amar Volta a me amar Volta a me amar Por que você se foi? Não consigo aguentar Volta a me amar Volta Vem me amar Vem amar É difícil encontrar Amor igual ao que você deu Também é difícil conversar Chegar perto de alguém só Com você Eu já bem que tentei Mas com você me apaixonei Será um brilho do seu olhar Será um brilho do seu olhar Que me faz vir achar Que é com você Pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você Pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você O meu grande amor O meu grande amor É pisadinha diferente É nome de Márcio Ramiro É minha divulgação de barbárie O parceiro SDCD É de milagres O nome deles Parceiro Messim das encomendas É difícil encontrar Amor igual ao que você deu Também é difícil conversar E chegar perto de alguém só Vejo você Eu já bem que tentei Mas com você me apaixonei Será um brilho do seu olhar Que me faz vir achar Que é com você Pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você E pode crer bom até o final Da minha vida com você Foi Deus que mandou um sinal Mostrando que era você O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Eu não sei se vou aguentar Desfazio aqui dentro de mim Mas só sei que eu quero estar Com você até o fim Eu não sei dizer o que sinto Só sei que eu te quero tanto Menina Eu não sei dizer o que sinto Só sei que eu te quero tanto Menina Eu não sei dizer o que sinto Eu não sei se vou aguentar Menina Eu não sei se vou aguentar Menina Eu não sei se vou aguentar Menina Eu não sei se vou aguentar Menina, pode ter certeza que é você que eu amo Só tocando as melhão Aí cantinho do Gera Lanchonete do Mácio Matando a paredinha Meu parceiro Gabriel Viciado em som automotivo É nóis, é nóis Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só um Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Eu deixo Anderson no paredão Paredinha atrevida Paredão do Dallas Poxa menino Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta Quando respondia oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi meu bem na mesma hora Hoje é só oi meu bem na mesma hora Tchau E de vez em quando, boa noite Eu deixo Eu deixo Eu deixo Eu deixo A minha boca paqueira Eu sei que tem um milhão de caras te querendo, mas nessa loteria quem ganhou foi eu, tipo Siena, novela, chegou perto, já era, quando ela me tocou meu corpo arrepiou, pesado mesmo e foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu, no cajo certo no meu beijo, gostoso ela me deu, aí o molequinho do beijinho gostoso ela me deu, no cajo certo no meu beijo, gostoso ela me deu, aí o molequinho Vem que o sabão dos moleques, meninos, exclusividade, Wesley, CDs de milagres, é o menino das qualidades A minha boca paqueirava sua já faz tempo, e o meu olhar já tava gramadão no seu Eu sei que tem um milhão de caras te querendo, mas nessa loteria quem ganhou foi eu, tipo Siena, novela, tipo vento, já era, quando ela me tocou meu corpo arrepiou, pesado mesmo e foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu, no cajo certo no meu beijo, gostoso ela me deu, aí o meu Molequinho do beijinho gostoso ela me deu, aí o molequinho do beijinho gostoso ela me deu, aí o Estourou, moleque! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 A minha vida não é mais a mesma, é todo dia na ponta de um bar Meu Deus me ajuda depois de sofrimento, meu amor volta que eu quero te amar O meu coração não vai suportar tanta solidão Tô te esperando, o amor vem me amar O meu coração não vai suportar tanta solidão Tô te esperando, o amor vem me amar Olha o sentimento do voqueiro, rapaz Puxa, meu menino Alexandre, caixas projetadas, é o nome É meu parceiro Bergson Chama na carreta, rapaz, que aqui tem sentimento Se a saudade trouxesse você de volta eu ia te aceitar Porque eu penso em você toda hora e sem você não dá A minha vida não é mais a mesma, é todo dia na ponta de um bar Meu Deus me ajuda com esse sofrimento, meu amor volta que eu quero te amar O meu coração não vai suportar tanta solidão Meu amor volta que eu quero te amar O meu coração não vai suportar tanta solidão Meu amor volta que eu quero te amar O meu coração não vai suportar tanta solidão Meu amor volta que eu quero te esperando, o amor vem me amar O meu coração não vai suportar tanta solidão Tô te esperando, o amor vem me amar Puxa, meu menino Puxa, meu menino Cantinho do Geras, tamo junto e misturado, rapaz Ainda tá o paredão, estressa ali Para o meu parceiro Rejoar Aí meu parceiro Zé Inal, bota pressão, rapaz É o homem do ponte, mas vai da lado da cidade de Barbar Fico com os moleques, só tocando as melhores Quando é só no paredão Era só um lance A gente foi se apegando De repente sem querer Tava te amando Você roubou meu coração Não sai da minha cabeça, não, não, não Eu nasci pra você, você nasceu pra mim O destino não brinca com essas coisas, não Então chega, me abraça bem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Chega, me abraça bem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Chega, me abraça bem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Chega, me abraça, vem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Vem ser a dona do meu coração Paredinha Palace, paredão dos regalos Era só um lance, a gente foi se apegando De repente sem querer, tava te amando Você roubou meu coração Não sai da minha cabeça não, não, não Eu nasci pra você, você nasceu pra mim O destino não brinca com essas coisas não Então chega, me abraça, vem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Chega, me abraça, vem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Chega, me abraça, vem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Chega, me abraça, vem forte pra sempre Vem ser a dona do meu coração Vem ser a dona do meu coração É meu parceiro, já é fim do corte É Eduardo Cedejo, Maral, tamo junto menino Se a música nova é bom dos moleque filhos Vem ser a dona do meu coração Música do bonde, composição João Herbert, Viabra e Santos É mais um pra estourar rapaz E o chão Cedejo, Maral de Ibaí Sancrejo Cedejo Quando você ama alguém E mesmo sem querer essa pessoa aí te faz tão bem Tão bem Por ela com certeza você faria de tudo Iria até a lua, dava dez voltas do mundo Só pra amar É com você Quero viver o resto da minha vida Só com você Minha menina E é com você Quero viver o resto da minha vida Só com você Minha menina Minha menina Rafa Ritz Rafa Ritz E é com você E é com você Minha menina E é com você Quero viver o resto da minha vida Quero viver o resto da minha vida Só com você Minha menina Minha menina Minha menina Vem com você Vem com o dom dos moleques Tô tocando Vais melhores Bora o Zinaldo O cara do ponte mais estourado Costa do Ricardo Nova Jô de Psicaria Avenida Atuei na minha alma seu rosto, meu paladar já tem o seu gosto Então me fala como apagar, como não lembrar, como não gostar Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída E aqui simplesmente, quando se cala, é aí que seu corpo joga na minha cara Mas o principal, o principal Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia Só tocando as melhores Regula com os moleque, menino, é diferente dos iguais Tatuei na minha alma seu rosto, meu paladar já tem o seu gosto Então me fala, como apagar, como não lembrar, como não gostar Até o espelho te admira, quando me encara não vejo saída E aqui simplesmente, quando se cala, é aí que seu corpo joga na minha cara Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia Você não beija, você humilha, todas as bocas que eu beijei na vida Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia Você não fala, você recita, faz um bom dia virar poesia